Olá, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, a maioria dos adolescentes pretende votar nas eleições de outubro. O Fundo das Nações Unidas para a Infância incentiva a busca pelo título de eleitor e a participação dos jovens no futuro político do país. Seis em cada dez adolescentes afirmaram que vão votar nas eleições de outubro. Os dados são de uma pesquisa virtual promovida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, em parceria com a organização Viração Educomunicação. A pesquisa contou com as respostas de mais de 3 mil jovens entre 15 e 17 anos de todas as regiões do país. 64% dos adolescentes dizem que vão votar em outubro. Outros 21% ainda não sabiam informar e 15% não pretendiam participar das eleições. Nesse último grupo, 10% disseram que não querem votar e outros 17% que não vão conseguir tirar o título a tempo. O voto é facultativo no Brasil a partir dos 16 anos e o título pode ser solicitado até o dia 4 de maio. Em uma década, a quantidade de jovens nessa faixa etária que pediram o primeiro título caiu 82% segundo um levantamento com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça Eleitoral vem incentivando a participação dos jovens. Em março, obteve um crescimento de quase 28% na faixa entre 15 e 18 anos, com 445 mil e 500 adolescentes que fizeram o pedido do primeiro título. A Justiça Eleitoral, inclusive, vem incentivando a participação dos jovens. Em março, obteve um crescimento de quase 28% na faixa etária entre 15 e 18 anos, com 445 mil e 500 adolescentes que fizeram o primeiro título. Entre os jovens que declararam que vão votar, nove em cada dez acreditam que o voto pode transformar a realidade. O preço do aluguel residencial subiu mais uma vez. Segundo o índice Fipezap de locação, que analisa os valores em 25 cidades do país, foi registrado um aumento de 1,63% em março. Essa é a maior variação desde julho de 2011. Apesar da alta, o crescimento do preço do aluguel ficou um pouco abaixo da inflação no período, medida pelo índice de preços ao consumidor amplo. A única cidade analisada pela pesquisa que não teve aumento dos preços foi Pelotas, no Rio Grande do Sul, que registrou queda de 0,07%. Entre as capitais analisadas, a maior alta foi em Goiânia e a menor em Porto Alegre. No primeiro trimestre do ano, a locação residencial acumulou alta de 4,7% e superou a inflação do período. Já nos últimos 12 meses, a alta foi de 7,59%. O preço médio do aluguel de imóveis residenciais foi de R$ 32,75 o metro quadrado em março. Entre as capitais, São Paulo teve o valor mais elevado, R$ 40,69 o metro quadrado, seguida por Recife, Brasília e Rio de Janeiro. As cidades com menor valor de locação residencial foram Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre e Curitiba. O custo no setor de saúde subiu 20% com a guerra na Ucrânia, aponta o monitoramento da ABMEV, a Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde. A repórter Maria Clara Leite traz mais informações. Todas as empresas ouvidas pela ABMEV relataram ter registrado aumento com gastos setoriais, justamente por causa dos custos com logística e flutuações do câmbio decorrentes da guerra na Ucrânia. 30% delas relataram altas superiores a 20% nos dispositivos e equipamentos de saúde, isso na comparação com o primeiro trimestre de 2021. Em contrapartida, 90% das empresas esperam fechar o primeiro trimestre com faturamento maior do que no mesmo período do ano passado. E por isso, metade delas tem planos de aumentar seus investimentos. Agora, sobre o volume de materiais importados, ainda segundo o monitoramento da ABMEV, a guerra não teria influenciado em nada nesse sentido. Pelo menos é o que dizem 85% das empresas ouvidas na pesquisa. O Fundo Monetário Internacional melhorou a estimativa de crescimento da economia do Brasil neste ano, mas piorou o cenário para o ano que vem, alertando para o impacto da inflação elevada. Ao atualizar os dados de seu relatório Perspectiva Econômica Global, o primeiro depois da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro, o FMI passou a ver o crescimento do PIB do Brasil em 2022 em 0,8% contra 0,3% previsto em janeiro. Por outro lado, cortou a expectativa para 2023 em 0,2 ponto percentual, projetando uma expansão econômica de 1,4%. E ainda falando sobre a guerra na Ucrânia, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, anunciou que a Rússia iniciou a ofensiva em larga escala para tomar o leste do país. Zelensky diz que as forças ucranianas vão continuar firmes e resistindo à invasão. Ofensiva russa contra o leste da Ucrânia em curso. Agora podemos confirmar que as tropas russas começaram a batalha pelo Dombas, algo que eles vêm se preparando há muito tempo. Grande parte do exército russo está agora dedicada a esta ofensiva. Não importa quantos soldados russos sejam trazidos para cá, lutaremos. Vamos nos defender, faremos isso diariamente. Não vamos desistir de nada, ucraniano. E não precisamos do que não é nosso. Mais cedo, o governador ucraniano da região de Lugansk, Sergei Gaidai, relatou combates em Rubis, Nipopazna e em outras cidades pacíficas. De acordo com autoridades regionais, pelo menos oito civis morreram nesta segunda por disparos e ataques russos. E falando sobre coronavírus, a China registrou hoje mais sete mortes provocadas pela covid-19 na cidade de Xangai, o maior foco de contágios no país e que está confinada há várias semanas. As primeiras mortes foram registradas na segunda-feira. Apesar do surto da doença, a cidade notificou apenas dez óbitos até o momento. A Comissão Municipal de Saúde de Xangai afirmou que as sete vítimas tinham entre 60 e 101 anos de idade e todas apresentavam comorbidades, incluindo doenças cardíacas e diabetes. Nenhuma delas estava vacinada contra a covid. A comissão também registrou 20 mil novos casos de coronavírus nesta terça-feira, em sua maioria assintomáticos. Os números são pequenos se comparados a outros países, mas contrariam a política de covid-0 adotada pela China. E ainda falando sobre a China, a tensão entre Pequim e Washington voltou a subir. A China anunciou a assinatura de um acordo de segurança com as ilhas Salomão, o que provocou críticas de vários países ocidentais, incluindo Estados Unidos, que apontam as ambições militares do governo chinês no Pacífico. A iniciativa provocou críticas de vários países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, que apontam as ambições militares do governo chinês no Pacífico. A cooperação com as ilhas Salomão é aberta, transparente, inclusiva e não visa terceiros. O acordo complementa os mecanismos de segurança existentes das ilhas Salomão. Em março, uma versão preliminar do acordo vazou para a imprensa. O texto provocou surpresa e críticas, já que contemplava a possibilidade de deslocamentos militares chineses neste arquipélago do Pacífico. As autoridades australianas e dos Estados Unidos não escondem a preocupação com a possibilidade de que a China construa uma base militar no país insular. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.